Amém? Isso se chama comunicação ativa, eu falo para o irmão, comunicação ativa Eu decido o que eu vou viver, não as situações Muitas vezes a gente vive pelas situações, amém ou não? Eu acordo mal e aí eu fico mal o dia inteiro Quem já passou por isso aqui? Você dorme por alguma forma, por alguma coisa, você acorda mal Aí tem gente que posta nas redes sociais assim ó, tô na bad Tô na bad Quem já viu isso aqui? Não olha para o lado não Fala para o irmão, você escolhe o que você quer viver Qual foi o maior esforço físico que você já fez na sua vida? Quem que já correu maratona? Quantos quilômetros? 15 quilômetros, quem mais? 25 quilômetros, você 40 quilômetros A senhora correu? Salve de pausa, por favor minha gente 40 quilômetros Veja bem Se o corpo de uma pessoa É capaz de correr 40 quilômetros A gente acha que trabalhar 10 horas por dia está cansado O nosso corpo não está cansado O problema é que eu acredito que eu estou cansado E lembra que eu disse? Acredita, acontece Se eu acredito, acontece Faz comigo assim ó Eu acredito e acontece Amém? Fala para o teu irmão Eu acredito e acontece Então peraí Se você correu 40 quilômetros Qualquer dia que você faça menos que isso Você não pode estar cansado Porque o seu corpo tem potencial de fazer muito mais Sim ou não gente? Ah Tony, mas tem um treinamento Ok, mas o potencial está aí dentro O problema é que a gente quer acreditar Ou a gente foi treinado a acreditar Que sempre quando chega no fim da tarde Ou no começo da noite Eu fico cansado Mas é uma mentira Que a nossa mente está contando para nós mesmos Nós precisamos Acabar com isso aqui Se chama crenças Paradigmas E quando isso mudar Nós vamos poder mudar todas as áreas da nossa vida Sim ou não? Porque se eu acredito Acontece Mais forte vai Se eu acredito Isso é fé gente Hebreus 11,1 Fé, a certeza A respeito daquilo que não se vê E isso se repete Em várias áreas da nossa vida Tem gente por exemplo Que acredita Que nunca vai ter dinheiro Tem gente que acredita Que tem que trabalhar muito Para ganhar dinheiro Quem acredita nisso aqui? Se fosse assim Muita gente que tinha dois empregos Eles eram ricos E por que que não é? Amém gente? Muita gente acredita Que é difícil ganhar dinheiro Tudo que eu acredito Acontece Se eu não mudo a crença O paradigma Eu vou ficar preso Em uma fé contrária Amém? Se fé é a certeza A respeito daquilo que não se vê Se eu tenho certezas Que me bloqueiam Que me prendem Eu vou ficar preso Porque se eu acredito Acontece Então Tem gente que acredita Que nunca vai crescer na vida Tem gente que acredita Que nunca vai arrumar Uma pessoa Para ser feliz E aí ele até Arruma alguém Mas quando arruma Essa pessoa Ele coloca na cachola Que aquela pessoa Não presta E aí realmente Ela nunca vai encontrar Ninguém E ela nunca vai conseguir Ser feliz Porque eu acredito Acontece Vai mais forte Gente Eu acredito E acontece Eu acredito E acontece Vou falar uma coisa Para vocês hoje Aqui ó Bem simples Simples O que aconteceu comigo Hoje Hoje Chegando aqui na igreja Toda vez Que eu chego na igreja Eu passo aqui na porta Pode estar lotado Eu passo aqui na porta E fico pensando Vai ter uma vaga 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 E as vezes Eu até profetizo Vai ter uma vaga Em nome de Jesus Ou as vezes Eu falo São Miguel Arcanjo Prepara uma vaga Para mim E você pode observar Que sempre eu estaciono aqui No final da marca da visão Eu vou sempre Aqui para o fundo Que meu carro está aqui Porque sempre tem uma Uma vaga Claro 95% das vezes Não 100% Mas é incrível Se eu acredito Acontece Gente Isso é fé É explicar De uma maneira Mais simples O que é fé Então Se eu Na minha vida Acredito Que eu vou ficar doente O que vai acontecer comigo? Sabia que tem gente Que acredita Que eu vou ficar doente Ela olha para a família Ela fala assim Minha mãe teve câncer Então provavelmente Eu terei câncer O meu avô Teve essa doença Ela fica pensando Ai Eu tenho que cuidar Porque eu vou ter essa doença Mas ela fica com foco Na doença Fala para comigo assim Ela fica com foco Na doença Veja bem Tudo que eu coloco Foco Cresce Entendeu Seu não Tudo que eu ponho Foco Cresce Tudo que eu coloco O meu foco Cresce O meu foco Os meus pensamentos A minha energia A minha fé É para o lado É para o lado que dá problema A pessoa negativa Ela coloca o foco Dela Aonde Aonde gente E essa pessoa negativa Quando ela coloca o foco Dela nas coisas negativas As coisas negativas Fazem o que? Cresce E ela vai atrair Cada vez mais Coisas negativas Porque a atenção Dela está aí E nós fomos criados Diz o salmo Do senhor Salmo da bíblia O senhor disse Que ele nos deu O céu e a terra Para nós Dominarmos Olha que lindo Nós temos o poder De dominar Nós somos A criação Mais excepcional De Deus Não existe Nenhuma outra Criação de Deus Que é mais inteligente Que tem mais visão Do que nós Veja bem Presta atenção Tem alguma coisa Sobrando aqui No som Presta atenção Todos os outros animais Eles se adequam Às situações Nós somos O único ser vivo Que adequa A situação A nós Por exemplo A gente está aqui Num santuário Quem que construiu Esse santuário? Quem gente? Foi a natureza Ou foi o homem? Foi o homem Você mora Você mora Numa toca Ou você construiu Uma casa Para você morar? Hãi gente? Uma casa Um apartamento Você mora Dentro de um oco De uma madeira Nós somos O único Os únicos Que muda As circunstâncias A nosso favor Nós criamos Coisas Que não existiam Nós somos A maior E mais completa Criação De Deus Mas o problema É que a gente vive Sem entender isso A gente vive Sem entender Que nós podemos Modificar circunstâncias Nós podemos Transformar a nossa vida Nós podemos Viver grandes Coisas na nossa vida Mas aí Entra aquele problema Nosso De cristãos A gente reza Esperando que Deus Faça o que eu tenho Que fazer E não o que eu Não posso fazer Enquanto eu não parar De pedir para Deus Fazer o que eu Tenho que fazer Eu não vou crescer É aquele caso Da pessoa que pede Para viver Uma vida Profissional Senhor Abençoa A vida Profissional Mas ele nunca Leu um livro Para crescer Na vida Profissional Ele não faz Um curso Ele não cresce Deus não vai Descer Para trabalhar No seu lugar O que você Tem que fazer Você vai fazer Deus não vai Descer Para viver A sua vida Amém ou não Gente Então fala Para de pedir Para Deus Fazer o que você Tem que fazer É aquela frase Aquela máxima Cada um tem a vida Que merece Cada um tem o marido Que merece Cada um tem a esposa Que merece Cada um tem a família Que merece Amém ou não Gente Cada um tem o trabalho Que merece Cada um tem o salário Que merece Cada um tem as dívidas Que merece Cada um tem a vida Financeira Que merece Cada um tem a viagem Que merece E isso não vai mudar Se eu Não mudar E aí eu faço Tudo que está Ao meu alcance E o que eu não Posso fazer Aí sim Deus vai trabalhar O que eu não Posso fazer Deus vai Trabalhar Ao meu favor Amém ou não Gente Então faz comigo Assim mais uma vez Eu acredito E acontece Tudo que eu coloco Foco O que que faz O que que acontece Cresce A minha pergunta Para você Nessa noite É a seguinte Em que você está Colocando o seu foco Aonde eu estou Colocando o foco Hoje uma pessoa Falou para mim Sintone Em um certo momento Do meu dia Eu estava dirigindo E de repente Eu estava no lugar E eu dei um branco E eu não sabia Onde eu estava O que que eu estava fazendo Em um lapso Um lapso Eu acho que é lapso Ter mal de Alzheimer É porque você Não está Tendo a consciência De controlar As suas emoções E os seus pensamentos Você está entrando Em um processo De estresse Isso é muito Perigoso Nós nunca vivemos Uma época Onde pessoas Estão Tão estressadas Tão Depressivas E tristes Nós vivemos Numa época Isso não existia Antes Nunca existia Isso antes Da pessoa Pegar Liberação Do trabalho Por causa De estresse Quem já viu Isso aqui Tem acontecido Muito Muito Então Antônio Mas como é que eu vou Controlar isso Fala para o teu irmão Fala para ele Tem jeito Fala para ele Você pode Então vamos Para um dado De neurociência Aqui Sabia quantos Pensamentos Você tem por dia De 50 A 70 Mil Pensamentos Por dia Enquanto você Está vivendo O seu dia Enquanto você Está acordado A tua mente Já falei isso aqui É a maior máquina Que existe na humanidade De 50 A 70 mil Pensamentos Por dia Você tem Enquanto você Está acordado E depois Mais centenas De milhares Quando você Está dormindo Amém gente Maior ainda Quando você Trabalha o dia inteiro No whatsapp Quem fica o dia inteiro No whatsapp Que seja sincero Levanta a mão A nossa capacidade Há mais ou menos Dez anos Atrás Há mais ou menos Vamos longe Dez anos atrás A gente Se relacionava Com quantas pessoas Por dia Vamos pensar gente Antes do whatsapp Quantas pessoas Por dia A gente se relacionava Fala para mim Mais ou menos Umas dez pessoas Sim ou não Umas dez pessoas Uma base De dez pessoas Hoje Quantas pessoas E quantos assuntos Você trata Durante um dia Pelo whatsapp A gente chega A ter Cem relacionamentos Por dia Desses relacionamentos Temos Pensamentos negativos Nós temos Carga espiritual Nós temos Negatividade Nós temos Várias Uma série de coisas Que vai atacar Os nossos pensamentos Então São cinquenta mil A setenta mil Pensamentos E ainda Bombardeados De negatividade De problema Situações difíceis De resolver Desafiadoras demais De resolver Amém gente? E aí eu quero te perguntar Então O que você quer alcançar? Depois de tudo Que eu falei aqui Qual é o seu Objetivo? Se eu perguntar Para você Duas metas A pequeno prazo Uma meta A médio prazo E uma meta A longo prazo Você saberia Me responder? Sim ou não gente? Quem conseguiria Me responder Isso agora? Sem olhar No celular Quem? Ninguém Agora então Vamos meditar Aquela famosa frase Quem não sabe Aonde quer chegar Nunca chega A lugar nenhum Vamos de novo Vamos de novo Quem não sabe Aonde quer chegar Olha pro termo Fala pra ele Quem não sabe Aonde quer chegar Nunca chega A lugar nenhum Tony O que que tem a ver Meta Com setenta mil pensamentos Com foco E o que que tem a ver Isso tudo Com a pregação De hoje É fácil Se você tem a ver Se você tem metas Porta Porta Quadro Mural Você tem a possibilidade De pensar Com mais tempo De qualidade Em coisas que realmente Importam E tirar pensamentos Que não te levam A nada Me responde uma coisa Quem assiste noticiário Aqui levanta a mão Como você se sente Depois do noticiário Por que que você assiste Até hoje então Me fala Por que que você assiste O que que o noticiário Te trouxe De crescimento Até hoje E por que você está assistindo ainda Qual o resultado Dessa Dessa comunicação Na sua vida Qual que é gente Vamos lá Como eu me sinto Como eu me sinto Vai fala Triste Que mais Hã Revoltado Que mais Desanimado Que mais gente Hã Preocupado Com medo Que mais Ela falou ali Indignado Indignado Que mais gente Sem esperança Que mais gente Hã Impotente Que mais gente Decepcionado Mais um Vamos lá Para inteira dez Desconfiado Desconfiado De tudo Dez motivos Que te deixam Dar até gastrite Dá ou não dá Da angústia Te coloca Para baixo Sim ou não Gente E quantas notícias Que te levantam No noticiário E eu te pergunto Por que Que você Assiste Essa porcaria Até hoje Ou você não percebeu Que tudo aquilo Ele vai só Colocar ali Coisas que dão Ibope Até hoje Você não foi Inteligente Suficiente Para perceber isso Que noticiário É só coisa Que dá ibope E isso vai fazendo O que com a gente Nós vamos colocando O foco Em coisas Que nos deixam Para baixo Negativos Destruídos E traz falta de fé Tudo que eu coloco Foco Vamos lá gente Tudo que eu coloco Foco Cresce O que que eu quero Atingir na minha vida Eu quero atingir Vitória Quantas histórias De vitória Você estuda Por semana Para comunicar Vitória No seu coração Para trazer Esperança Para trazer Força Para você Caminhar E agora Vamos para uma Comunicação Que acontece Dentro da nossa cabeça Imagina se você pudesse Agora enumerar Os 70 mil Pensamentos Que você tem Imagina se você pudesse Agora distinguí-los Como se parecesse Um leque Assim Na sua frente E você pudesse Ver 70 mil Pensamentos Eu te pergunto Se você pudesse Fazer uma porcentagem Qual a porcentagem De pensamentos Bons e pensamentos Ruins Qual a porcentagem De pensamentos De esperança E pensamentos De tristeza Que te trazem Para baixo Você pensa Você pensa Um pavio curto No pavio curto Que eu preciso Que eu preciso Purificar E aqui meus irmãos Não adianta A gente pedir O sangue De Jesus Para vir purificar Não Porque ele nos deu Livre arbítrio A escolha É Minha Fala Fala A escolha É sua Então Tem que ser Uma ação Cognitiva Racional De começar A distinguir Os meus pensamentos Quem acredita Que isso não é possível Levanta a mão Que bom Que você acredita Que é possível Porque é Possível Fala É possível Amém gente Como que eu vou fazer isso Tony Me explica É um processo Veja bem Que eu vou falar Aqui para vocês Agora Isso que é muito importante Nós nos tornamos Viciados Quimicamente Em sentimentos Ruins É um vício Químico Que opera Aqui dentro Quem Está acostumado A ficar triste A tristeza Gera uma Química Interna E você Cada vez mais Vai ficar mais Triste Por que? Porque o sentimento De tristeza Gera uma postura De tristeza Gera palavras Tristes e negativas E você entra Num ciclo Vicioso De tristeza Quem está entendendo Aqui? Levanta a mão Talvez seja por isso Que você não tem Mais esperança Que você não acredita Mais nas coisas Que você não consegue Levantar Com um belo sorriso Porque você pode Estar em um ciclo De tristeza Um ciclo De estresse Um ciclo De derrota E nessa noite A proposta Que eu tenho Para você É uma Purificação Uma purificação Ativa Porque os meus Pensamentos A minha cachola Fala assim A minha cachola É sagrada E eu tenho Que cuidar Dela Amém Gente? Quem entende Quanto isso aqui É importante? Quem está Entendendo Quanto isso aqui É importante Gente? É sério Quem faz O que eu estou Falando aqui Agora Não tem Ansiedade E não tem Depressão O problema É que A gente vive Pega a barriga E põe a vida Aqui E vai fazendo o que? Vai empurrando Com a barriga Até quando? Até quando Nós vamos empurrar A nossa vida Com a Barriga Ah, mas é assim Que eu aprendi a viver Você não aprendeu a viver Até hoje Você não aprendeu a viver Você não sacou Que até hoje Você não aprendeu a viver Porque Deus prometeu Para nós Eu vim trazer Vida E vida em Abundância E eu ouso Falar aqui agora Se você não está Vivendo a vida Em abundância Quem veio trazer Uma vida Que não tem abundância? Quem pode trazer Uma vida Que não tem abundância Gente? Depois de Deus É quem? É o capeta Quem não vive Uma vida Em abundância Está vivendo A vontade Do demônio Isso é muito sério O que eu estou falando Para vocês aqui hoje Deus prometeu Uma vida Em abundância Nada Abaixo Disso Se o que acontece Abaixo disso Deus não prometeu Eu não devo aceitar Amém gente? Fala para o teu irmão Você não deve aceitar Uma vida Abaixo da abundância E aqui gente Eu não estou falando Dinheiro não Dinheiro é só uma das coisas Eu estou falando de tudo Relacionamento Família Vida financeira Vida profissional Espiritual Amizades Vida em abundância Vida em abundância É plenitude Em todas as áreas E para de acreditar Ah eu só serei feliz Depois que eu morrei E fui para o céu Isso é mentira Isso é mentira Deus quer que nós sejamos Felizes Bate no teu peito E fala Deus quer que eu seja feliz Mais forte gente Fala isso forte Em nome de Jesus E você vai ser feliz Mas você tem que querer Tem que agir Ativamente Tony explica logo Como é que age ativamente Então menino Gente É a coisa mais simples E mais fácil Que existe na face da terra O primeiro passo Para agir ativamente Para purificar a mente Uma palavra vou te dar Gratidão Fala para mim bem forte vai Gratidão É o primeiro passo Para começar A limpar A purificar A nossa mente Fala bem forte vai Gratidão Beleza Quem é uma pessoa grata aqui? Será que você é uma pessoa grata? Então vocês que levantaram as mãos Quantos motivos de gratidão Você repete por dia? Dez? Você tinha que começar com cinquenta Quem fala no mínimo Sem motivos de gratidão por dia aqui Todos os dias Uma pessoa Você tem a cara de pau de falar que é grato Gratidão Ativa Na minha vida O que que ela faz comigo Tony? O que que ela faz comigo? Ela expulsa a tristeza Ela traz esperança Ela traz alegria E ainda me bloqueia De murmuração Murmuração vocês sabem É o louvor ao diabo Fala comigo essa palavra bem forte vai Gratidão Bem forte vai Gratidão Mas tem que ser ativa O que que a gente faz? A gente agradece quando está feliz É ou não é? Você teve aquele momento de felicidade Ah obrigado Jesus Ai tu és maravilhoso Aí vem a aprovação Você esquece de agradecer Você para de louvar Na primeira dificuldade Na primeira pessoa que fez cara ruim pra você Você já usa o murmúrio E já começa a louvar o demônio Gratidão de uma forma ativa Como é que eu vou viver isso Tony? Vou dar uma dica pra você O quadro da gratidão Você pega um quadro bem grande E coloca no teu quarto E escreve lá 50 motivos de gratidão Você vai falar ele de manhã E a noite quando for dormir Você vai ter 100 motivos de gratidão Repetidos durante o seu dia Isso já vai pegar a tristeza Vai fazer assim É o primeiro passo Mas já traz uma transformação Incrível Incrível Fala comigo essa palavra Bem forte vai Gratidão Deixa isso entrar na tua mente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Gente Quantas vezes a gente ouviu isso aqui na igreja Sim ou não? No meu curso de coach Eu aprendi Quando eu atendo Tem algumas pessoas aqui Que eu estou atendendo Eu atendo por volta de 18 pessoas Por mês Ou mais Presta atenção que eu vou falar pra você A vida dessas pessoas A vida delas tem sido transformadas Porque elas estão exercendo a gratidão De uma forma ativa Eu tenho uma brincadeira com a minha filha Que a gente fala Eu viro pra ela e falo assim Filha vamos brincar de gratidão Ontem eu fui pra academia junto com ela Então a minha filha é apaixonada em mim Graças a Deus Eu gosto de brincar com ela Então a minha esposa saiu de carro Pra ir pra buscar a minha mãe Pra ir pra academia E eu ia a pé pra academia E ela falou Eu quero ir com o papai Ela vai comigo Num sol quente E ela tem que andar um Um bocado Um bocado assim Aí eu já aproveito Já melhoro a melanina Estou indo malhar Já olha o verde Aí eu falo pra ela Se filha vamos brincar de gratidão Ela vamos papai Aí a gente vai falando Eu falo um motivo de gratidão Ela fala outro Ela fala gratidão pela árvore Eu falo gratidão pela grama Ela fala gratidão pelo céu Eu falo gratidão pelas nuvens Ela fala gratidão pela ema Lá na nossa casa Tem muita ema Lá no condomínio Aí eu falo gratidão pelos pássaros Aí ontem ela falou pra mim Gratidão pela muriçoca Eu falei Hã? Falei o que filha? Não é o que picou aqui É isso mesmo filha A minha filha entendeu A criança Se uma coisa ruim Aconteceu na minha vida Isso não é motivo Pra eu invocar o capeta murmurando O que eu faço? Eu esmago a tristeza com a Gratidão Gente isso é gratidão ativa Se você ativar a chave da gratidão na sua vida Ouça o que eu estou te falando Ouça o que eu estou te falando O seu emocional vai fazer assim É verdade ou não é Que a maioria de nós aqui Estamos com o emocional abalado O emocional abalado Ninguém é feliz Com o emocional abalado Ninguém é um bom profissional Com o emocional abalado Ninguém é um bom marido Uma boa esposa Com o emocional abalado Ninguém consegue vitória na vida Com o emocional abalado Mas se você ativar a chave da gratidão Fala pro teu irmão assim ó Uau Fala pra ele Você vai crescer Amém gente? E aí A gente vai se encontrar com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo fala o que? Em tudo Dá graças Em tudo dá graças E é exatamente isso É ativar a chavinha Da gratidão na minha vida Tudo dá graças Eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês podem não acreditar em mim Mas esse dia eu chutei a beiradinha da cama E eu falei Glória a Deus Você pode não acreditar Mas é verdade Porque Eu entendi Que nada Tem o poder De tirar a paz Na minha vida Sim ou não gente? Presta atenção aqui ó O capeta empurrou Seu móvel pra frente um pouquinho Só pra você chutar Ela no cantinho Você chuta o cantinho Você já olha pra aquilo Aquela dor Você fala Já usa uma palavra Que não vem de Deus Aí Tá vindo no seu rumo quem? Tá vindo o seu marido No seu rumo E vocês de dois Já não tá assim Aquele negócio E você já tá assim ó Ativada Pra fazer coisa Que não presta Aí ele já chega E já chega o que? Reclamando Você vai fazer o que? Aí meu amigo Vai dar ruim Fala pro teu irmão Vai dar ruim Mas se você chuta E você lembra Glória a Deus Você lembra Gratidão Senhor Só dói o dedo Só dói o dedo Quem tem dedo Pra doer Aleluia Só chuta móvel Quem tem móvel Pra chutar Só tem móvel Quem tem casa Glória a Deus Pela minha casa Vocês entendem? É ativar Não é esperar algo legalzinho Bonitinho acontecer Pra levantar a mão Ah glória a Deus Gratidão Não É ser grato em tudo Apóstolo Paulo Em tudo Dá graça Vamos aprender com os apóstolos agora? Sim ou não? Paulo e Silas na prisão Depois de levar uma pancada Eles estavam sangrando Sangrando E sabe como é que é? Quem já foi lá na terra santa Sabe como é que é? O calabouço É um buraco que se joga Naquela época não tinha luz dentro do buraco Eles batiam Até não conseguir mais Nos apóstolos E jogavam eles dentro de um buraco Naquele buraco eles faziam as necessidades Tixi, cocô Tudo ali E não era só eles que estavam ali Era muita gente E além do buraco Ainda vem a fechadura e fecha Eles estavam em uma situação Completamente desfavorável Uma desgraça E a Bíblia conta Que eles começaram a fazer o que gente? Começou a cantar E a louvar A Deus É isso Eu tenho que virar a chave da gratidão na minha vida Quando eu viro a chave da gratidão A tristeza não me pega E quando a tristeza não me pegar mais A meu emocional Vai fazer assim ó E quando o meu emocional está bem Quando o meu emocional está bem Eu viro um leão Já viu mulher com Mulher com emocional top Vê que ela entra no lugar Todo mundo olha Todo mundo Nossa Já viu homem com emocional? Ele encara tudo Ele resolve tudo A gente que tem o emocional abalado Todas as áreas da vida Fica doido Abalado É ou não é? Você não merece isso meu irmão Você não merece isso minha irmã Deus te fez para você ser Feliz Realizado Realizada Deus quer é isso de você Para você Depende de nós Então vamos entender Como que eu estou E como que eu viro a chave A chavinha da gratidão na minha vida Meu irmão Até música que você ouve Tem que ser música grata Música que te coloca para cima Para de ouvir música de fossa Há quanto tempo você está nessa fossa E você fica alimentando essa fossa Essa maldição na sua vida E te deixa para baixo Você chora E tranca no quarto E vai tomar banho E fica chorando no banho Meu Deus do céu Você não está percebendo Que isso está matando você Pega o seu emocional E esmaga ele Chega Chega Você quer ser feliz ou não quer? Sim ou não gente? Liga a chavinha da gratidão Até música da igreja Eu estou selecionando Até música da igreja Porque tem música da igreja Que tem gente para baixo Música que coloca a gente para cima Alegria Ah Tony E se tiver Claro Obviamente Se alguém morrer na minha família Ok Entra no luto Mas todo luto Tem que ter prazo de validade Aqui tem um problema Muita gente entra no luto E não coloca data para sair Aí depois do luto Vem depressão Vem ansiedade E nunca consegue sair do luto Todo luto tem data para sair Entra no luto Pensando Vou passar nesse luto Três semanas Dois meses Mas no final desses dois meses Vitória Amém ou não gente? Liga a chavinha da gratidão Músicas de gratidão De louvor De alegria Que vão te colocar para cima Uma das Uma das comunicações mais poderosas Que se tem é a música Porque a música é muito emocional Se você não sabe Músicos estudam Melodias e arranjos emocionais Então um músico hoje Produtor musical Ele sabe como colocar você para baixo Com uma melodia Com uma letra Você tem que saber entender isso Para você pegar músicas Que te colocam para cima E começar o seu dia para cima Os cinco primeiros minutos do seu dia Determina como o seu dia vai ser inteiro O que você faz Nos cinco primeiros minutos do seu dia Sabe o que eu estou fazendo hoje? Vou explicar para vocês Falei no encontro Eu vou falar aqui Todo dia Eu acordo de manhã A Bíblia já fica do meu lado Eu já abro provérbios Todo dia Eu tinha um problema de despertar Quem tem problema de despertar aqui? Você acorda O olho abre Mas ele fica puxando para baixo Quem já tem isso aqui? Parece que tem cola super bonda no olho Eu era assim Eu era assim Por quê? Porque eu adotei um exercício Um exercício de mindfulness Um exercício de neurociência Ainda deitado Eu e minha esposa Tocou o despertador A gente faz 12 ou 24 vezes Deitado ainda Yes! 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 Chega a cama balança Aí meu amigo Não tem cola no olho mais Já era Eu já levanto Sangue no olho Pego a Bíblia Leio o meu provérbios Vou sublinhando aquilo Que Deus quer falar comigo Já saio dali Já vou para o banheiro Eu estou em um banho Maravilhoso Eu já começo Meu Deus Obrigado por essa água Olha que água maravilhosa Tem gente que não tem água Gratidão pela água Gratidão pelo sabão Olha esse sabão Jesus Que sabão maravilhoso Cheiroso E eu vou agradecendo Por tudo 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 Saio do banho Eu já começo Vitória 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 Depois eu já começo A orar em línguas Eu começo a profetizar Pelo meu dia Meu dia vai ser incrível Eu posso mais Eu posso muito mais Meu dia vai ser tremendo Eu vou ter muitas coisas Que eu vou aprender No meu dia Eu vou conquistar Muitas coisas Será um dia cheio de graça Um dia cheio de bênção Eu vou profetizando Profetizando Depois eu começo a orar Em línguas de novo Aí eu tenho um quadro Que eu vou estudar Vou explicar para vocês Mais para frente Calma Que é o quadro Da visualização extraordinária Onde eu coloco uma foto De cada sonho que eu tenho Mas esquece isso agora Tira isso aí Mas até aqui Você precisa aprender Eu não aceito Que o meu dia seja triste Eu não aceito Que eu esteja para baixo Em dia nenhum E tem três meses Que eu faço isso Eu nunca mais Tive preguiça Gente eu estou falando Para vocês Que diante de Deus Eu nunca mais Tive preguiça Eu nunca mais Tive tristeza No meu dia Eu escolho Como eu quero viver Até quando Nós vamos ficar Refém das nossas emoções Até quando Até quando Nós vamos ficar Refém das nossas emoções Quem controla é você Quem controla a sua vida Que bagunça Que está essa aí Bota a mão no leme Bota a mão no leme E fala Eu controlo essa parada E eu decidi ser feliz Eu decidi ser feliz Eu decidi ser abençoado Eu decidi ser um homem A mulher de oração Eu decidi ter vitória Na minha vida E não aceito menos Do que isso Em nome de Jesus Fala para o teu irmão Desperta tu que dormes Fala para o outro irmão Aí perto de você Amém gente? Vocês entenderam? Eu tenho que desenhar Hã? Fala para o teu irmão Gratidão Quem comprou a pulseirinha Do padre Cristian? Ah Tony Não tem mais Compra qualquer pulseirinha Que seja Escreve nelas Se for preciso Gratidão E lembra disso Vira chavinha Faz uma playlist Nossa a gente tem Tantas possibilidades Hoje em dia Celular Tudo na nossa mão Faz playlist Eu tenho a playlist Do acordar Foco músicas Que me colocam Para cima Fala para o teu irmão Chega de coisas Que te colocam Para baixo Olha a pessoa Então que é besta A besta Ela tem um horário Um horário de descanso Na vida delas O que ela vai fazer? Ela vai assistir The Walking Dead O que tem naquele negócio? Sangue Zumbi Matança Sangue Zumbi Matança Sangue Mais sangue Mais zumbi E mais matança Meu irmão Acorda O que você comunica Você vai colher Amém? Amém gente? Quantos filmes Maravilhosos Nós temos Para assistir A gente assiste Essa porcaria Desculpa Eu estou falando Porque eu assistia Eu assistia Essas porcarias Lá em casa Nós vamos ter que tirar A televisão Porque ninguém Assiste televisão mais A gente assiste O que a gente quer Assistir Ei Século XXI Vamos acordar É tendência mundial Hoje as pessoas assistem O que elas querem assistir Até então Éramos refém De TV aberta Agora fala para o teu irmão Chega Eu escolho O que eu quero assistir Mas escolha bem Escolha certo Amém ou não gente? Você quer que a tua Que a tua Que a tua casa Seja firmada na rocha Ou na casa De papel Não gente É sério Assiste aquela Pornografia Junto com o roubo E a criança Está do lado Meu Deus do céu Vamos comunicar Diferente Vamos comunicar Com sabedoria Isso é Inteligência Emocional Eu não vou nem Falar de novela Que vocês já passaram Dessa fase Não tem ninguém Que assiste novela Aqui Ninguém Eu estou olhando Para a cara de vocês É todo mundo Que está Assim a potência Emocional O nível Está top Amém gente? Aonde está O meu foco Aonde eu coloco O meu foco Faz o que? Cresce Eu preciso Purificar Os meus Pensamentos O Tony Qual é a outra dica Que você dá? Pregue papelzinhos Quem trabalha Escritório aqui? Não tem aquele papelzinho? Arranca ele assim Põe assim Pregue a gratidão Para todo lado Meu filho Como que isso vai ajudar Tony? Lembra que você tem 70 mil pensamentos Por dia? Toda hora que você olhar Você já cancela Pega lá Imagina que você tem um gráfico 70 mil pensamentos Toda hora que você olha E agradece Você tira um pensamento Que poderia ser negativo E coloca um pensamento De gratidão Já está sendo cura aqui Já está sendo libertação aqui Toda vez que você olha Já começa de manhã Com 100 motivos De gratidão Eu te garanto Você vai sair de casa assim É diferente É diferente Amém gente? Vocês entenderam? Agora depende de vocês Depende de quem vocês querem ser Se vocês estão satisfeitos Com a vida de vocês Ok Agora Vou usar uma frase Do Paulo Vieira Acreditar que Você vai ter uma vida diferente Fazendo as mesmas coisas É loucura Acreditar que você vai ter Uma vida diferente Fazendo as mesmas coisas É loucura Vou falar para o teu irmão Para de ser louquinho Meu filho Amém? Põe a mão no seu coração Feche os seus olhos Espírito Santo Quero ser diferente Quero ser diferente Quero ser renovado Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças Suas forças se renovam Posso até cair E não vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo para voar Sei que os que confiam no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas Como águia E como águia Me preparo para voar Declare que você pode ir Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O seu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio nele Caminho confiando nele Nada pode me abalar Se minha confiança Está naquele Que me levanta Que me fortalece Vai ficando em pé Vai ficando em pé Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O seu amor Levante as suas mãos Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Como águia Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O seu amor É o que me conduz Posso voar Cante Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Cante Pois confio No Senhor Espírito Santo Nos ensina A ser gratos Nos ensina A dar-nos o dom O dom da gratidão Vira a chave Na nossa vida Hoje Senhor Chega de negatividade Chega de tristeza De palavras negativas Chega 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 Em nome de Jesus Renuncia agora Meu irmão Toda palavra negativa Renuncia Em nome de Jesus Renuncia Todo pensamento Triste Toda lembrança Que traz tristeza Que te coloca Pra baixo Renuncia Em nome de Jesus Renuncia Em nome de Jesus Todo vício Que você tem De músicas Que te colocam Pra baixo Renuncia Em nome de Jesus Levanta sua mão Direita comigo E diga Eu renuncio Em nome de Jesus Tudo Que está minando A minha alegria Tudo Que está sugando A minha esperança Eu renuncio Em nome de Jesus Tudo Que o inimigo Me ensinou E eu aprendi E repeti Eu renuncio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta suas mãos E cante Eu posso ir Cante Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me contou Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Vou com asas Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir E subir Sem me cansar E pra frente Sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Você vai cantar Bem forte Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Então faz festa Pra esse Deus Em que você confia Mais, mais, mais Mais, mais, mais Vem comigo Vem comigo